PERFIL DE JESUS Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no ofício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo.